Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank, corretor de imóveis, trazendo mais uma sensacional oferta de locação para você. Uma sala comercial com 40 metros quadrados, mas olha, vocês perceberão nas imagens e visitando pessoalmente que o imóvel, olha só essa vista, uma excelente localização, bem próximo ao metrô Praça da Árvore. Você vai a pé, veja só, uma sala realmente ampla, clara, e é um conjunto com 40 metros quadrados, eu dizia, e com uma distribuição fantástica, você tem a impressão de ser um imóvel com um tamanho maior. Veja só, um banheiro aqui, né, aqui eventualmente você poderia instalar a sua recepção, se for esse o seu caso, né, uma sala ampla como já vimos, veja só a qualidade dos puxadores nas portas, né, aqui temos uma outra sala, vejam que ambas com ar-condicionado, né, uma pequenina copa aqui para apoio, veja só, mais um banheiro, duas vagas na garagem, o edifício possui manobrista, além do fácil acesso, como eu disse, perdão, à estação Praça da Árvore do metrô. Detalhes, valores envolvidos, características do imóvel e empreendimento, você encontra acessando o link que deixarei na descrição desse vídeo, que eu aguardo você.